Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mikael, se você chegou agora, eu moro aqui no estado de Utah, nos Estados Unidos, e gravo vídeo pra vocês sobre minha vida, sobre o cotidiano, sobre a minha realidade. Geralmente eu gravo vídeos dirigindo pelas ruas da cidade, mas hoje, excepcionalmente, por não conseguir tirar meu carro da garagem, em virtude da neve, a gente vai andar aqui no meio da neve, da tempestade de neve que está assolando Utah, e vamos conversando também. Hoje eu estava pensando em conversar com vocês sobre algumas características do estado de Utah, que talvez vocês não conheçam. O estado de Utah tem 99% da sua população alfabetizada. É o estado com maior nível de alfabetização nos Estados Unidos. Também o estado de Utah é o segundo estado mais seco dos Estados Unidos. Só fica atrás do estado de Nevada. Esse aqui é meu condomínio, você vê aqui vários carros praticamente presos pela neve, que não conseguem sair, e agora mesmo eu estava tentando gravar os vídeos pra vocês, e ajudei uma pessoa que estava atolada aqui nesse local aqui. Então o estado de Utah é um estado bastante desenvolvido. É um estado que está localizado entre montanhas, e também tem um maior nível, o maior índice de empregos nos Estados Unidos. Aqui é onde há o menor índice de desemprego nos Estados Unidos. O estado de Utah também é um estado que 62% da população se desmembra da igreja dos mormons. Por essa razão também é um estado bastante religioso, onde as pessoas praticam algum tipo de religião. Nesse caso a maioria se desmembra da igreja dos mormons. Aqui em Utah a comunidade brasileira tem crescido bastante. Vou me aventurar aqui no meio dessa neve. Então a comunidade brasileira tem crescido bastante aqui no estado de Utah. Diariamente chegam pessoas aqui, chegam brasileiros, no seu projeto de imigração. E outra questão bastante curiosa do estado de Utah é que a água que nós bebemos aqui, ela vem do degelo da neve, da neve nas montanhas. Então a neve degela e essa neve vira a água que nós consumimos aqui. Outra coisa bastante interessante aqui no estado de Utah, que talvez você não saiba, é que o estado de Utah hoje é um dos maiores centros de tecnologia dos Estados Unidos. O Twitter possui escritório aqui em Utah, o eBay, a Microsoft, a Oracle possui escritório aqui, e a Amazon. Então várias empresas de tecnologia estão se instalando aqui no estado de Utah. O estado de Utah também tem vivido nos últimos anos um boom na construção civil. Vitor do crescimento econômico, a construção civil tem crescido bastante aqui no estado de Utah. É um estado desértico, né? E muita área de expansão, tem muita área de expansão, então muitas casas, prédios têm sido construídos ultimamente aqui no estado de Utah. O estado de Utah também é muito forte na questão turística. Alguns dos parques nacionais mais visitados estão aqui no estado de Utah. Também a educação aqui no estado de Utah é muito desenvolvida. O se chama de educação. A maior faculdade privada dos Estados Unidos está aqui, no estado de Utah, e ela é administrada pelos mórmons. Então o estado de Utah tem passado por um desenvolvimento muito grande nos últimos anos. Construção, agricultura, tecnologia, turismo, é um estado muito próspero. E, em virtude desse boom, muitos americanos também têm saído dos seus estados para morar em Utah. Recentemente a gente tem vindo, muita gente tem visto, muita gente saiu da Califórnia para vir morar no estado de Utah. quem gosta dessa neve aqui é a criançada. Olha a criançada brincando aí no parquinho, no meio da neve. então quando neve, quando neve assim, como agora, uma tempestade, ela prejudica o dia a dia de muitas pessoas. Por exemplo, a aula, a aula está suspensa nas escolas aqui. É, acontecem muitos acidentes de trânsito. E, até uma recomendação para que você não, não saia de casa, não saia do seu carro. É muito fácil atolar na neve, porque, aqui na neve, você vê uma camada fina, é macia, na parte de cima, mas embaixo, se forma uma camada de gelo. Então, quando você anda com o seu carro aqui, você, corre o êxito de se atolar, e fica preso na neve. Olha a piscina do condomínio, como é que está. Então, o estado de Utah, é um estado próspero, e aqui eu vejo que, é um excelente lugar, para você começar a vida. Eu já disse isso em outros vídeos, mas, é porque realmente é um bom estado, para você começar a vida. Aí você me pergunta, mas, será que eu devia ir para Utah, ou eu vou para Massachusetts? Ah, não posso, dizer para onde você deve ir, o que eu posso dizer, é que você deve ir, para onde você tem alguém, que vale receber. você vai para onde, aqui é a academia do condomínio, você vai para onde, tem alguém para lhe receber. se você tem alguém, que lhe receba na Flórida, então, você deve ir para a Flórida. Se você tem alguém, que lhe receba em Massachusetts, eu creio que você deve ir para Massachusetts, porque, sempre é bom, ter uma mão amiga, no começo, para receber a gente. se você tem alguém, para receber em Utah, venha para Utah. Mas, se você não tem ninguém, que lhe receba, você pode se aventurar em Utah, em Massachusetts, no estado que você escolher. Aí vai depender, da sua força de vontade, do seu trabalho, do seu networking, e aí você vai começar a sua vida. A verdade é que, eu estava conversando com um amigo, nesses dias, ele me perguntou, se tinha emprego aqui em Utah, se tinha trabalho. E eu disse a ele que, eu não conheço ninguém, que esteja aqui no estado de Utah, que esteja, sem trabalhar, por falta de trabalho. Sinceramente, eu não conheço. Isso quer dizer, que tem muito trabalho. Agora no inverno, não é uma boa hora, porque as obras param, as obras param, tudo para no inverno, se falando em construção civil, não sei as obras internas, serviços de pintura, mas reduz bastante, o trabalho. Então, esse condomínio aqui, que eu vivo, tem muitos brasileiros aqui, eu acho que o segundo idioma, que se fala mais aqui, é o português. Primeiro é o inglês, claro, mas está cada vez mais comum, aqui em Utah, você escutar o português, algum brasileiro falando, nos locais, assim, você vai numa loja, e de repente, escuta alguém falando português, porque, a comunidade tem crescido muito. e a verdade é que o estado de Utah, nesse boom de desenvolvimento, tem atraído muitas pessoas, inclusive, de várias nacionalidades, brasileiros, mexicanos, venezuelanos, colombianos, então, esse estado, ele tem recebido, em braços abertos, todo mundo que chega aqui, e o fato de você, poder tirar uma carteira, de motorista, é uma vantagem muito grande, você vir para o estado de Utah, além do mais, quando você chega aqui, você consegue alugar um apartamento, você consegue comprar seu carro, registrar o carro no seu nome, e eu vejo que isso é uma vantagem, são vantagens, muito grandes, para você vir para o estado de Utah, mas você deve considerar, outras opções também, o estado de Massachusetts, é muito bom, o estado de Nova Jersey, Nova York, são estados bons, não é que você consegue hoje, tirar sua carteira, começar a vida, tem comunidade brasileira lá, e, o importante é você, ver os prós e os contras, da sua decisão, tá certo? Esse foi mais um vídeo, peço perdão, por minha voz, eu estou, um pouco rouco, e está muito frio, a gente está com a sensação, de menos 11 agora, e eu peço perdão, por minha voz, e peço a Deus também, que abençoe seu projeto, se você tem um sonho, de vir morar nos Estados Unidos, que Deus te abençoe, e deixo o medo de lado, porque muitas vezes, o medo da mudança, nos limita, quando eu vinha para cá, para os Estados Unidos, eu tinha muito medo, de largar o que eu tinha, a minha profissão no Brasil, uma vida estabilizada, para vir para cá, mais, eu enfrentei o medo, e você não pode permitir, que o medo limite a sua vida, não se entregue ao medo, se você tem esse sonho, aproveite esse sonho, realize ele, e, caia fora do medo, não deixe o medo dominar, a sua vida, e impedir que você tenha a experiência, de um dia estar aqui, nos Estados Unidos, um abraço, até a próxima, Deus abençoe,